Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui. Vem comigo que hoje eu quero estar mostrando para vocês como que está ficando o nosso grafiato da garagem. Começamos a passar o grafiato na parte da garagem, na parte interna, que está na cor pérola. E eu quero estar trazendo algumas informações para você desse grafiato que nós estamos passando aqui. Perfeito? Antes de nós irmos para o conteúdo, mostrar para vocês as paredes, peço a você que se inscreva nesse canal. Também deixa teu like e compartilha que você vai estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E sempre tem um babaca que passa correndo, viu? Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui. Bom pessoal, aqui então, nós estamos com o nosso grafiato. Dá para perceber que ele está bem mais riscadinho. Tem uns riscos maiores, porque aqui o grafiato foi passado mais mole. E a pedrinha dele, ele é a pedrinha 10 que falam. Se você que está assistindo o vídeo aí entende muito mais do que o do grafiato, pode estar comentando aí que tipo de pedrinha é essa aqui. Passou um pintor aqui e falou que é a pedrinha 10, então ela risca mais. Não entendo muito bem desse conceito de pedrinhas. O fato é que ficou bem mais riscado do que a parte externa, que é a parte de fora aqui do sobrado. Vou estar mostrando para vocês aqui, olha aqui como aqui ficou bem menos riscado. Não está tanto riscado, mas ali dentro dá para ver que está bem mais riscado. Vou filmar um pouquinho mais de longe aqui para vocês verem como que está ficando a combinação de cores. É lógico que o nosso piso aqui está bem sujo, né pessoal? Mas depois de limpinho aqui vai ficar muito bonito. Veja aqui que nós pintamos o teto. É uma pintura lisa e temos a meia cana de gesso, ok? E o teto é uma pintura lisa e é branco gelo. Está no branco gelo essa pintura. As molduras em volta da porta também todas no branco gelo. E a cerâmica está no cinza, está bem sujinha aqui. Mas vamos estar finalizando esse grafiato aqui. Depois nós vamos estar fazendo também uma limpeza interna aqui. Queremos mostrar tudo para vocês aqui de primeira mão. para que vocês acompanhem aí para ver como que está ficando a nossa pintura dos nossos sobrados, beleza? Das nossas casas. Sempre lembrando também que são duas casas, dois sobrados, né? Os dois sobrados vai ser desta mesma cor, ok? Agora vamos estar fazendo o grafiato ali na parte de dentro. E vamos estar mostrando para vocês aí também, beleza? Valeu pessoal, deixa teu like mais uma vez, se inscreve e Deus abençoe você, tua família. Eu fico por aqui e... Eu fico por aqui e eu fico por aqui e eu fico por aqui e eu fico por aqui.